Vamos dar uma paradinha aqui, para a gente estar conversando aqui com um inscrito aqui do canal do Paulo Lopes aqui, é o Robson, motorista aí da Emek, é um empreiteiro aqui da prefeitura aqui de Serra Espírito Santo, pose! Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois... Carreta ali ó, caixa um segundo... Aê o cavalinho aí ó, Paulo Lopes na fita aí ó, eita trem! Lá vai ele! Aê o Paulo Lopes, olha aí a carreta aí ó! Aê o Paulo Lopes, olha aí a carreta aí ó! Olha lá, ficando o retrocedor lá pra lá, olha lá a carreta ali lá ó! Paulo Lopes galera! E nós estamos na BRC1 aqui ó, fazendo filmagem, ele tá doido! Ele vem aí atrás aí ó! Já vem ele encostando atrás aí, olha ele lá, olha ele aí, olha ele aí ó! Vai passar, vai passar mandado ó! Olha ele aí, olha ele aí! Olha ele passando, olha ele passando, olha ele passando! Olha ele aí Lá vai, lá é passando Ei, Muri Socorro Olha, porra Olha lá, ultrapassou Rapaz Lá vai ele na frente aí, ó Ele tá doido Vamos lá Vamos lá, ó E vamos seguindo ele aí, ó Vamos seguindo devagarzinho Filma ele pra mim lá, na chegada do poço Bota no hotel lá, aí É isso aí, galera Nosso amigo Paulo Lopes aí do canal Paulo Lopes aí, ó Beleza? Vamos seguir o cara aí Vou encostar um pouco dele agora O caminhão dele, a carreira Tá carregado de brita zero Vamos dar uma parada agora no poço ali, ó Pra complementar um amigo ali Paulo Lopes Do canal Paulo Lopes Carregadinho Carreta qualificada aí, ó Agora aí, galera Vamos dar uma parada no poço aí, ó Pra complementar nosso amigo Paulo Lopes Nós moramos aqui na região aqui Do Espírito Santo aqui, entendeu? Vamos dar uma paradinha agora aqui Pro meio do nosso amigo, né? Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegado, ó Vamos chegando aí, ó Olha o ladinho do nosso amigo aí, ó Vamos que vamos Tá ali Tá devagarzinho Devagarote Pra não entornar A água do carote Vamos que rola Aí, vou encostar a bela de errado aí Costando aqui na bela do Paulo Lopes aí, galera, ó Costando aí Vamos complementar o Paulo E aí, meu amigo O Paulo Lopes, beleza? Tá na área Vamos descer lá Vamos complementar nosso amigo agora Deixa eu descer aqui, galera A máquina tá ligada aqui ainda Vamos ligar aqui, né? Tá inscrito já no canal? Tá aí, ó Tá inscrito no canal do Paulo Lopes Olha o Paulo aí, ó Pô, Robinho, esse cara não é inscrito não do canal Não é, não, vamos fazer esse TV, pô Vamos fazer esse TV É, Paulo descer lá que você tá? Tá aí, ó Se for, eu vou te dar um logo Aí, o cara é humildade pura aí Tá vendo, galera? Aí, o cara é humildade pura aí Olha aí, ó Olha ele aí A máquina que trabalha junto aí Tamo na área aí Beleza? Show! Aqui, ó Aqui é pileta, cara Olha lá, olha Olha o pulimento, ó Olha o pulimento da máquina Olha o pulimento, ó Tô no meio de dois FH, meu irmão Cê tá doido? Oi? Passei, tá? Aí, ó. Minha futura empresa é essa aqui, ó. Futura empresa. Em breve vocês vão ver isso, ó. Aqui, ó. Transmarker. Vamos passar de novo no meio? Show! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau